Uou! Recentemente eu recebi essa dúvida aqui ó, como que eu faço para gerar conteúdo para os meus seguidores? Eu vou te explicar rapidamente nesse vídeo, assiste aí! Uou! Fala galera, Marco Ferreira aqui mais uma vez e é o seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui para você, justamente porque provavelmente essa seja a sua dor também, igual a do Sérgio. Como que eu faço para gerar conteúdo para os meus seguidores? Bom, partindo do princípio de que você já tem um posicionamento, por exemplo, você é um personal, você é um nutricionista, você já tem ali um direcionamento do que é que você vai compartilhar e qual conteúdo que você vai criar. Nada mais é do que exatamente o conteúdo sobre o que você domina, eu falo muito sobre isso. Compartilhe aquilo que você sabe, aquilo que você tem conhecimento. E aí nesse momento eu vou te dar três dicas de conteúdo que vão te ajudar a fazer conteúdos infinitos, mas antes de tudo eu preciso que você entenda que a premissa principal do seu conteúdo tem que ser genuína, autêntica e buscando ajudar as pessoas, tá certo? Então beleza, vamos lá, anota aí, você vai dividir o seu conteúdo, o conteúdo do seu Instagram, seja lá em qual rede social você for utilizar, em três categorias. A primeira categoria eu chamo ela de conteúdo informativo. O que seria o conteúdo informativo? É quando você começa a criar conteúdos em prol de ajudar as pessoas através de uma informação relevante sobre o seu tema. Nossa, mas ficou muito complicado. Tá, vou simplificar para você. Você vai trazer uma única informação, não precisa ser várias, uma única informação que vai ajudar a pessoa. Certo, e como que eu aplico isso para o meu negócio? Se você é um nutricionista e a maioria da sua clientela, dos seus pacientes, são com objetivo de emagrecimento, você deve utilizar comunicações e conteúdos que ajudem as pessoas a emagrecer. Hum, comecei a entender melhor. Então, o seu conteúdo, a primeira categoria do seu conteúdo deve ser o conteúdo informativo. E na minha visão, deve ser onde você mais deve focar trazer de conteúdo na sua rede social. Vê que louco isso. Existe um nutricionista super renomado na sua cidade, tá? Mas ele só tem um site lá, bem fuleiro, não tem nem rede social. Em contrapartida, existe uma menina que está na faculdade, acabou de sair da faculdade, tá? Só que ela sempre veio compartilhando a trajetória dela nas redes sociais como estudante de nutrição. E as pessoas começaram a aprender com ela porque ela começou a compartilhar dicas sobre isso. E o que eu quero que você entenda é que hoje o poder da rede social, ele faz com que você tenha autoridade até mais do que uma pessoa que já tem nome no mercado, simplesmente pelo conteúdo gratuito que você gera. Então, isso vai fazer com que as pessoas gostem mais de você e, além disso, você crie uma audiência de pessoas que querem aprender mais com você. Essa é a primeira etapa e eu gosto de que você trabalhe o máximo de conteúdo informativo possível dentro do seu perfil. Agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de conteúdo, que é um conteúdo interativo. Marcos, o que seria um conteúdo interativo? Nada mais é do que você conseguir gerar uma interação nas suas postagens. Seja no story, seja no feed do seu Instagram, ou no vídeo do YouTube, enfim. Mas falando mais especificamente de Instagram, você vai ter esses dois formatos, feed e story, certo? E esse formato de conteúdo, ele se aplica aos dois, tá? Existem duas formas de você criar conteúdo interativo. Eu vou fazer esse vídeo aqui, ele é mais ou menos um resumo do curso Hero Content, que está dentro da minha escola de marketing digital, Hero Maker. E eu vou trazer ele aqui de uma forma totalmente gratuita para você. Então, fica bem atento, porque tem pessoas que pagam por essa informação e eu estou trazendo ela aqui gratuita para ti. Para ti, eu nem falo isso. Fechou? Então, vamos lá. A gente costuma dividir o conteúdo interativo em duas formas. Tem o conteúdo interativo quantitativo e o qualitativo. Nossa, Marcos, isso aí já vai me complicar. Fica tranquilo que você vai entender e eu vou te dizer com a ferramenta que você vai usar para cada um e você vai entender na hora, tá? No conteúdo interativo quantitativo, a gente está focando em números, em quantidade. E aí, a gente vai mensurar esse conteúdo pela quantidade que ele gerou, certo? Como que eu faço isso? Muito simples. Nos stories, por exemplo, você pode utilizar a enquete. Então, digamos que você tenha uma loja de sapatos e aí você vai pegar os dois modelos de sapatos que mais saem e você vai colocar a foto de um lado e a foto do outro e vai colocar no seu Instagram, nos stories, no caso, qual desses dois você prefere. E aí, deixa a enquete lá. Isso, você vai ter uma quantidade de maioria e aí você vai começar a gerar uma interação, o que é bacana para o seu perfil. Qual que é o objetivo do conteúdo interativo? Dois, fazer com que as pessoas interajam com você e essa interação faça com que ela se sinta mais próxima da sua empresa, mais próxima do seu negócio, visando possivelmente uma venda lá na frente. Esse é o ponto um. E o ponto dois, é que quanto mais interações você tem dentro do seu perfil, mais relevância o algoritmo de qualquer rede social entende que o seu perfil tem relevância para a sua audiência. Por isso, você tem que fazer isso também, beleza? Bom, e como que eu faço para fazer essa postagem interativa quantitativa no Feed, Marcos? Muito simples, você vai pegar a mesma foto e na legenda você vai colocar qual desses dois você prefere, comenta aqui embaixo. E aí você pode ir brincando da forma que você quiser. Eu garanto a você que se você fizer essa postagem, ela já vai gerar um engajamento maior do que qualquer outra. Valeu? Então, beleza. Pagamos aí o conteúdo informativo, tá? Depois pagamos aí o conteúdo interativo parte 1, que é o quantitativo, e agora a gente vai para o qualitativo. O qualitativo nada mais é do que a gente está buscando uma qualidade, uma coisa que não é em números, mas sim em uma coisa mais subjetiva. Mas vou clarificar isso daqui de uma forma ainda mais fácil para você. Nos Stories você vai utilizar a ferramenta Perguntas, aquele stickerzinho Perguntas, tá? Aquilo ali você vai disponibilizar para que as pessoas passem a interagir ali, certo? E mandar uma pergunta para você. Ou seja, não é um ou outro, sim ou não, A ou B, um ou dois. Você já está deixando em aberto para a pessoa responder aquilo que ela quiser. Então você pode, por exemplo, digamos que você tenha uma barbearia, tá? E aí, nessa sua barbearia, você vai colocar nos Stories, por exemplo, O que vocês preferem ver mais aqui? Comenta aí. E aí você pode dar alguns caminhos para as pessoas. Por exemplo, cortes de cabelo, cortes de barba, fala mais sobre a barbearia, fala mais sobre as promoções, ou sobre os horários, etc. E aí você coloca mais ou menos ali algumas possíveis respostas para que as pessoas comecem a ter um direcionamento do que é que você está interessado em querer saber. Então, isso você pode fazer nos Stories. E no Feed, a mesma coisa. Você pode postar uma foto e fazer uma pergunta em aberto, tá? Digamos que você é um fisioterapeuta. Estou usando vários exemplos aqui porque o meu foco aqui é ensinar marketing digital para quem está começando. E eu sei que tem várias pessoas que me seguem em diversos nichos diferentes. E eu quero mostrar que todas as estratégias que eu trago aqui elas são aplicáveis para qualquer tipo de negócio. Desde que o seu cliente seja humano. Seu cliente é humano, cola comigo que vai dar certo, beleza? Então, o que é que você vai fazer? No Feed, você vai colocar uma foto e você vai fazer uma pergunta para a pessoa. Então, fisioterapeuta é o que mais incomoda na dor do seu corpo, por exemplo? Qual a dor que você mais vem sentindo com frequência? Comenta aqui embaixo. É fundamental colocar esse comento aqui embaixo. Isso a gente chama de CTA, que é Call to Action. Que nada mais é do que uma chamada para ação. Você vai pedir para a sua audiência, o seu usuário, o seu seguidor, executar uma determinada ação. E o comento aqui embaixo é muito simples. Mas, Marcos, e se ninguém comentar? Vou explicar no final o que é que você vai fazer, mesmo que ninguém comente. Tá certo? Bom, então vamos para a terceira etapa. Falamos do primeiro tipo de conteúdo. Conteúdo informativo, conteúdos que ajudem e agreguem as pessoas que te seguem sobre um conteúdo que você domina. Você não pode estar trazendo informação de todas as áreas possíveis, sendo que você é, por exemplo, um designer. Se você é designer, você tem que falar a importância de ter uma marca, quais são as tendências de design, quais são os benefícios de investir em design. Enfim, informações sobre aquilo que você domina. Você vai ter seu conteúdo informativo. O conteúdo interativo tem o quantitativo e o qualitativo. No interativo, eu quero que você lembre das enquetes, sim ou não. Tá certo? A ou B, um ou dois. E você pode postar no feed também esse ou esse, qual você prefere. E o qualitativo, você vai utilizar a ferramenta de pergunta dos stories ou fazer uma pergunta em aberto lá no seu feed. E vai gerar, sim, um engajamento. Vou explicar o final de tudo isso aqui. Agora a gente vai vir para a terceira, que é o conteúdo comercial. Que é aí onde as pessoas erram demais. Por que as pessoas erram demais? Porque todo mundo, quando tem uma empresa e abre um Instagram, foca só nisso aqui. No conteúdo comercial. Que é, compre meu produto, compre meu serviço, estamos com promoção, não sei o quê. Marcos, isso é errado? Não. Mas o problema é que as pessoas ficam focando nisso aqui. E me fala uma coisa, você entra no Instagram para comprar alguma coisa? Não. A gente não entra no Instagram para comprar coisa. A gente entra no Instagram para se entreter. Por isso que o conteúdo informativo está lá. Para que as pessoas comecem a te acompanhar pelo conteúdo que você cria. Sacou? Então, beleza. Mas é importante você ter o conteúdo comercial, porque uma coisa que eu preciso que você sempre se lembre é que ninguém aqui é uma ONG. Todo mundo aqui quer fazer dinheiro. E eu vou te ensinar, de fato, com essas dicas aqui, é você fazer dinheiro pelo Instagram, pela internet. Fechou? Então, no conteúdo comercial, você sim pode postar promoções, você sim pode postar chamadas para as pessoas comprarem, etc. Mas você pode explorar outros conteúdos comerciais também. Como assim, Marcos? Depoimento das pessoas que compraram o seu produto, tá? Opiniões das pessoas que compraram o seu produto. Fotos de clientes, caso eles permitam, óbvio. Além disso, uma coisa muito importante, você pode utilizar informações sobre como que funciona para adquirir o seu produto, o seu serviço. Quais são as etapas. Mostrando o passo a passo de como a pessoa pode comprar você. disponibilizando seus contatos, disponibilizando seu endereço, seu horário de atendimento. Tudo isso pode ser um conteúdo que você pode postar, tanto no feed, quanto nos stories. Tá? Mas já vai te posicionar. Agora vamos fazer o fechamento dessa estratégia aqui. Muito simples. O primeiro, que é o conteúdo... É, o conteúdo... Ei, você vai me confundir. O primeiro, que é o conteúdo informativo, ele tem o objetivo de agregar para as pessoas. Eu quero que você imagine assim, ou se você puder anotar. Você vai anotar três barrinhas. Barrinha de número um, conteúdo informativo. Barrinha de número dois, conteúdo interativo. Barrinha de número três, conteúdo comercial. A barrinha do conteúdo informativo, ela vai ser a maior. A do interativo vai ser a média. E a comercial vai ser menor. Fazendo isso daí, o que é que eu quero te explicar com isso? Aqui você ajuda e informa as pessoas. Tá certo? Por isso que tá em maior quantidade. Por isso que você tem que postar mais informações do que qualquer outra coisa. Depois disso, conteúdos interativos, para que você possa interagir com a sua audiência. Mas ao mesmo tempo, fazer com que o algoritmo entenda que o seu perfil tem relevância. E por último, conteúdo comercial. Marcos, e se eu vendo açaí, eu vou criar conteúdo sobre o quê? Qual seria o meu conteúdo informativo? Eu vou dar dicas de como fazer açaí, os benefícios do açaí? Sim, você pode fazer isso. Mas um conteúdo informativo também, ele pode ser, por exemplo, você filmando o processo. Vocês podem utilizar também essa parte informativa aqui, que vai ser a maior quantidade de conteúdo do seu perfil. De memes, postagens virais relacionadas a, por exemplo, a açaí. Tá certo? Essas coisas aqui, você vai utilizar para que seja uma coisa mais atrativa para as pessoas. Não necessariamente só um conteúdo em si. Pode ser uma coisa mais simples. Mas que seja um conteúdo fácil de ser visto, uma coisa legal de se ver. Tá? Quem trabalha com humor, não vai estar explicando, tipo, os três benefícios do humor. Não é isso. Você pode contar a sua piada aqui, você pode contar as suas coisas. O que eu quero que você entenda é que você precisa agregar ao máximo as pessoas que te seguem da forma que você puder. Tá certo? Em contrapartida a isso, você tem que interagir com elas, senão não adianta. Você está aqui agregando para as pessoas, mas você não tem um relacionamento com elas. Por isso que você vai fazer essas postagens para ter uma certa interação. E por último, nada adianta você fazer, agregar bastante para as pessoas sobre as informações que você trouxe para ajudar. Interagir com elas, mas não vender. Só que você vai vender de uma forma muito pequena e além dessa forma pequena, você está trazendo informações que você vai estar se vendendo sem vender. Por exemplo, vou pegar o exemplo de um nutricionista. Ele vai trazer conteúdo sobre emagrecimento. Depois ele vai fazer algumas perguntas, por exemplo, o que é mais difícil para você na dieta? É aquele salgado do mingão, aquela lasanha ou é aquele docinho pós-almoço? E aí, eu fiz uma pesquisa quantitativa, uma postagem interativa quantitativa. Não se perca nos nomes, mas entenda o conceito. E aí ele coloca lá a enquete, a foto de uma lasanha e a foto de um chocolate. E as pessoas vão começar a voltar, as pessoas vão começar a interagir, tá certo? Ou então, por exemplo, qual que está sendo a sua maior dificuldade de emagrecer na quarentena? E aí, isso é uma pergunta qualitativa. Eu deixei em aberto para as pessoas, cada um dizer aquilo que elas quiserem. Fechou? E por último, ele pode fazer postagens comerciais do seguinte. Pessoal, estou com disponibilidade para fazer atendimento online. Se você tem interesse em emagrecer ou se cuidar e etc, eu posso te explicar como que funciona o meu trabalho. Tem algumas regras do CRN que eu particularmente não entendo. Você tem que analisar quais são as regras da sua profissão e da sua área de atuação. Mas ele pode trazer informações falando mais a respeito de como que funciona o trabalho dele dentro das regras. Então, só aqui eu já fiz toda a linha editorial de um conteúdo para um nutricionista. Agrega para as pessoas, interage com elas e se vende aos poucos. E aí você vai fazendo isso, tá certo? Espero que você tenha gostado. Essa foi uma dica muito legal e no próximo vídeo eu vou trazer uma dica muito bacana também. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, qual que é a sua dúvida, que provavelmente pode ser o tema do próximo vídeo. Valeu? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho